A manifestação Vem Pra Rua acontece neste domingo a partir das 3 da tarde no Parque Ambiental. Quem vai dar mais detalhes pra gente sobre esse assunto é uma das organizadoras, a Milani Barbour. Qual que é o objetivo dessa manifestação? Bom, o objetivo dessa manifestação é realmente nos manifestarmos contra a corrupção. A gente está acompanhando tudo que vem acontecendo ultimamente e se nós não mostrarmos a nossa cara e dizermos que realmente nós somos contra, nós não estamos dando o nosso apoio ao juiz Sérgio Moro, à Polícia Federal, que está fazendo essa operação Lava Jato, que vai ao encontro dos nossos anseios. Porque num país onde a corrupção está tão grande como no Brasil, a gente, a população inteira perde como um todo. Quando o nosso dinheiro é desviado, o dinheiro que seria pra população, pra escolas, pra saúde, pra trabalho inclusive. Veja, nós estamos sofrendo a pior crise dos últimos anos no Brasil. Nós não temos trabalho pelo nosso empregador, nós não temos saúde pelas nossas crianças, porque o nosso dinheiro foi-se embora do Brasil. ele foi aplicado em Cuba, na Venezuela, nós não temos portos decentes aqui, mas nós construímos portos decentes em outros países do mundo. Vocês também vão coletar assinaturas nesse dia, né? Por quê? Essas assinaturas são justamente para... nós temos formatado 10 leis que precisam ser mudadas para que combatam justamente a corrupção. O nosso sistema, ele é muito antigo. As leis fazem há alguns anos, há muitos anos, elas não são revisadas. E elas abrem brecha para um sistema corrupto. Então, no dia, a gente pede a todas as pessoas, a população que esteja lá, que vai participar, que eles levem seu título de leitor. Nós vamos estar coletando, nós precisamos de 1 milhão e 500 mil assinaturas. Como a Ponta Grossa é tida como a capital cívica do Paraná, normalmente, em todas essas manifestações, nós conseguimos, no interior, o maior número de assinaturas possíveis, a gente quer ver se a gente consegue pelo menos 30 mil assinaturas para juntarem a essas 1 milhão e 500 assinaturas necessárias para mudarmos, conseguirmos mudarmos as leis. Então, assim, eu acho que o principal motivo é realmente coletar essas assinaturas, nós nos manifestarmos contra, nós ensinarmos aos nossos filhos o patriotismo que está esquecido. Não é uma... vai ser uma concentração pacífica. Nós vamos estar lá pintando a cara das pessoas, cada um vai poder levar o cartaz, dizer o que quer, vai ser um dia bonito, e isso certamente ficará marcado na história do país como um grande dia, um grande dia da nossa democracia. A organização está sendo feita também pelas redes sociais, né? E a expectativa de vocês? Qual que é a expectativa de público, tendo em vista o número de pessoas que já confirmaram presença? Mais de 10 mil pessoas, com certeza. Tanto é que a gente optou por não fazer a passeata esse ano, porque a passeata encheria muito as ruas, então nós vamos estar fazendo a concentração no parque, porque é mais fácil das pessoas estacionarem e tal, porque 10 mil pessoas são... As ruas vão ficar cheias, as ruas da cidade, né? E aí as pessoas já sabem onde é que estão os seus carros, então voltar para os seus carros, estar perto dos seus filhos, levá-los com calma, a gente vai ter o apoio das polícias lá, ajudando a gente, então será sim uma manifestação realmente da família brasileira. Muito obrigada pelas informações. Priscila Zambolin para a ETV. E aí E aí Obrigado.